Oi meu povo, tudo bem com vocês? Já faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal, na verdade Já faz mais ou menos, deixa eu ver, acho que faz mais ou menos 6, 7 meses, não, setembro Mas porque que eu achei importante dar o ar da graça e continuar insistindo nessa loucura que é o YouTube Antes de qualquer coisa, dá um like no canal, curte, vê se você tá inscrito aqui no canal se não tiver Por favor, se inscreva e compartilha pra galera geral, porque aí você ajuda o trabalho dessa pessoa que vos fala agora Olha gente, são 1h43 da manhã, pra você não ver aqui, ó Pra mostrar pra vocês como eu me esforço bastante, suficiente pra estar aqui com vocês Eu vou dizer que hoje tem um título e que tem um tema específico sobre esse vídeo Mas eu vou falar basicamente o que tem acontecido na minha vida e eu acho que na vida de muitos brasileiros Que tem passado por essa loucura que é a pandemia No começo de 2020, a gente infelizmente se deparou com o novo Covid-19 Que foi uma pandemia que nos trouxe pra uma nova realidade e uma nova estrutura de vida No ano passado, eu meio que parei tudo, assim, faculdade, projetos de espetáculos Pra quem não sabe, eu sou ator, né, e eu tava com... nossa, eu tava a mil por hora Eu tava em dois espetáculos, eu tava com uma trupe, eu tava na faculdade Eu tava fazendo muita coisa das quais eu acreditava que daria muito certo e que iriam acontecer Daí, para toda a vida e eu me vejo trancado dentro de um apartamento com a criatividade De embolição e sem muita coisa pra fazer, a não ser os trabalhos, né, que me mantêm financeiramente de pé E que me fazem me alimentar todos os dias, né E aí eu resolvi fazer um canal pra tentar, de alguma forma, suprir essa necessidade de artista De tentar brincar, de tentar deixar mais leve a situação Porque pra mim, psicologicamente, tava me abalando muito e ainda me abala muito hoje em dia O canal surgiu, algumas pessoas gostaram, mas não teve o impacto que eu queria que tivesse Obviamente, né, como tudo na minha vida, as coisas não vêm de uma forma tão fácil E não acontece de uma forma tão rápida E eu já sabia que o YouTube não ia ser diferente Assim como o Instagram, né, que no Instagram a gente não sai de 2.800 pessoas E aconteceram várias coisas que me fizeram pensar e repensar se eu estava indo pro caminho certo ou não No meio desse trajeto todo, eu conheci umas pessoas que tinham um engajamento muito maior Dentro dessas plataformas e que me instigaram a fazer vídeos e paródias e dublagens e sketches Tanto pro meu Instagram e pra uma nova plataforma que eu tava começando a usar, que era o TikTok E aí surgiram novos projetos no ano passado que me fizeram trabalhar como roteirista, como diretor de um programa E me fizeram existir enquanto artista, né, e suprir essa necessidade quase como um alimento Então eu vivi coisas que por algum momento me deixaram desopilando Me fizeram esquecer um pouco da pandemia, um pouco E aí, junto com essa galera, eu comecei a bombar no TikTok Mas assim, a bombar talvez pra muitas pessoas seja um número muito pequeno Eu comecei até... hoje eu tô com 42 mil seguidores no TikTok Então se você não me segue aí no TikTok, me segue lá Me segue no Instagram também, me segue aqui no YouTube E em todas as plataformas também, que eu tô sempre presente Então eu comecei a me dedicar ao TikTok, né Fazendo vídeo com essa galera, com esses amigos que eu tinha conhecido no meio desse percurso E tinha sido muito bacana E aí eu acabei me dedicando muito mais aos trabalhos das pessoas, né Que estavam comigo e trabalhando e me dedicando ao TikTok Porque, de certa forma, era uma maneira muito mais fácil Mais fácil de editar, mais fácil de manusear do que o próprio YouTube Que é uma câmera com microfone e com muita iluminação Dentro de um quase estúdio montado E que requer um pouco mais de cuidado e um pouco mais de atenção Até porque também tem a edição e tudo mais, né E no começo do canal, eu tinha... Eu tava propondo pra galera uma coisa mais dinâmica Mais brincadeira e tudo mais E só que com o tempo, foi tomando uma proporção um pouco mais séria Por quê? Porque eu comecei a abordar assuntos mais sérios Coisas que me chegavam a falar sobre homofobia, machismo Enfim, sobre todas essas mazelas e doenças que a gente vive na sociedade E aí começou a tomar outro percurso, outro caminho, outro estante Enfim, isso me fez pensar um pouco sobre o que é que eu queria fazer Porque, assim, naturalmente, eu sou uma pessoa engraçada Naturalmente, sou uma pessoa engraçada Eu não me forço a ser engraçado Eu sou engraçado, sabe Só que eu sou engraçado que eu não preciso fazer caricaturas e tudo mais E fazer cara de palhaço e contar piada Eu sou engraçado justamente por não querer ser engraçado Claro que nem todos os dias eu tô bem, tô sorridente Tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso Porque, infelizmente, na realidade que a gente tá vivendo Não tem como a gente estar 24 horas sorrindo Aliás, em realidade nenhuma, gente Isso é impossível Então, o que é que aconteceu? Eu parei de fazer vídeos porque eu não tinha mais força Meu espírito tava cansado, tava exausto Não conseguia Eu achava que me sentia muito incomodado E me sentia muito pressionado pelas coisas Tá louca, né? Pressionado por quem, né? Doido, não tem nem 300 seguidores E acho que tá sendo impressionado Mas, de repente, eu comecei a entender Que... De repente, não, né, gente? Um... Seis meses por aí, né? Seis, sei lá De um tempo pra cá, eu comecei a entender que Eu preciso fazer isso Porque isso também é uma forma de me manter em pé De me manter vivo Então, eu decidi que eu iria voltar com o canal Pra conversar com vocês Pra falar coisas sérias Pra falar coisas engraçadas Pra não falar nada Pra fazer uma piada Pra cantar, porque eu também canto Pra dançar Pra fazer algum vídeo Pra fazer alguma esquete Pra fazer alguma cena de novela Qualquer coisa, sabe? Porque a gente tem que se comunicar Porque se a gente não se comunicar A gente pira Imagina só Eu numa pandemia Em pleno lockdown Trancado dentro da minha casa Se eu não encontro maneiras De me comunicar com as pessoas Eu enlouqueço Eu enlouqueço Nossa, eu tento mais nem sofrer por isso Tanto é que Eu tento ser um mais Gente, isso é maravilhoso Inclusive a gente tem que falar sobre isso Pode ser um tema Sobre como amadurecer Amadurecer é maravilhoso Porque quando você amadurece de verdade Você não tem mais cobranças com você Sobre a sua aparência pras pessoas Aliás, você até tem com você Mas as pessoas Você caga pras pessoas O que elas acham da sua aparência Do seu cabelo Da sua roupa Você começa a pensar Se quando eu tô mal As pessoas me criticam Falam mal da minha roupa Ou falam mal do meu cabelo Ou que, sei lá Ai, eu não gosto dessa galera Que bebe Enfim Começa a te criticar por qualquer motivo Seja qual for Na hora de pagar suas contas Vai chegar alguém Na hora que você tá mal de verdade Elas vão chegar pra te ajudar Então assim Essas pessoas são importantes O que elas acham Deixa de achar pra você É alguma coisa decisiva pra sua vida Vai mudar Vai transformar o seu caráter Isso é maravilhoso Uma das coisas melhores Que tem quando você amadurece Então assim Eu até brinco que eu queria ser jovem Voltar a ter 20 e poucos anos 20, 18 Não, 17 anos Com a maturidade E a expertise que eu tenho hoje Porque, cara Eu teria dominado o mundo E não teria sido tão burro E tão babaca Porque quanto mais jovem Mais babaca você é Com as pessoas e com a vida Tô generalizando, viu gente Tem gente que consegue Não ser babaca Não foi o meu caso Com todas as coisas que aconteceram De eu tentar Não me cobrar tanto Pela minha aparência Ou não sofrer tanto Pela minha aparência E entender Tipo que a gente envelhece Que a gente pode estar doido Que o cabelo hoje Pode estar Uma desgraça O rosto pode não estar legal Né? A gente pode estar Enfim Seja como for Quanto mais a gente se encara Quanto mais a gente encara a realidade Quanto mais eu olho pra essa lente E falo com vocês E olho aqui na telinha do lado E vejo assim Cara Eu tô fazendo Que eu nasci pra fazer Porque eu nasci pra me comunicar Com as pessoas Então É o caminho certo Pra onde eu vou Com que rumo eu vou Qual tema eu vou usar Eu não sei ainda Eu sei que eu tô de volta Nesse canal E que eu vou voltar a fazer Todos os dias possíveis Eu vou tentar me levantar E vou tentar fazer isso Porque Eu nasci pra isso Eu acho que o nosso papo é esse Bem rapidinho Bem curtinho Que se encerra agora Não sei quanto tempo vai ser Mas eu acredito que é curto E vou tentar trabalhar também Em mim Uma maneira de me comunicar Mais e mais e mais E mais e mais Porque eu já entendi também Que o YouTube não passa muito vídeo Curtinho não Assim pra galera Viu? Beijo Já sabe Compartilha Me segue Clica lá no sininho Fala com todo mundo Comenta Me esculhamba Me manda um beijo Manda um abraço Manda pro tio Manda pra avó Manda pra alguém que Você acha que esse vídeo Vai ser importante Porque Aí já é meio caminho andado E a gente vai estar de mãos dadas